Galera, é o seguinte, antes de mais nada, falando sobre o jogo de ontem que eu não consegui fazer vídeo nem live pós-jogo, gente, na boa, eu não estou entendendo porque esse desespero todo de grande parte da torcida, pelo fato do Flamengo só, entre aspas, ter vencido por 2x0. Tudo bem, eu vou ser bem sincero, eu considerava e esperava que o Flamengo fosse até fazer um placar mais elástico, talvez uma diferença de 3 gols de diferença, ou até mesmo 4, como o Penharol fez com o The Strongest no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas o Flamengo produziu para fazer um placar mais elástico, não conseguiu aproveitar as oportunidades, é bem verdade, mas não podemos deixar de lado o cenário que o Flamengo vivenciou durante o jogo. O Flamengo perdeu o Pedro, que estava fazendo uma grande partida diante do Bolívar. Aí entra o Gabigol, o Gabigol também entrou muito mal, isso precisa ser dito, jogou mal demais e saiu substituído pelo Carlinhos, pelo Carlinhos não, desculpa, o Gabigol acabou saindo, não entrou ninguém em seu lugar porque o Tite não podia mais fazer nenhuma substituição, o Carlinhos já estava em campo, o Carlinhos até deu conta do recado, quase fez um gol de cabeça, mas o Tite, por exemplo, em nenhum momento ele foi retranqueiro, palavra que muita gente gosta de utilizar, eu gosto de usar mais pragmático, pelo contrário, ele foi buscando o gol a todo momento, fazendo substituições ofensivas, em nenhum momento fez substituições defensivas. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado muito mal, como muita gente imagina, e também não acho que o Flamengo deu um show, um espetáculo no Maracanã, fez um jogo justo, venceu a partida de ida. Eu esperava que fosse um placar mais elástico pensando no jogo do final de semana contra o Botafogo, porque se o Flamengo tivesse feito um placar mais elástico, poderia botar jogadores ou até mesmo priorizar o jogo do final de semana contra o Botafogo. 2x0 não é um placar, digamos, tranquilo para o Flamengo. Ou seja, na minha opinião, tem que poupar geral no jogo do final de semana contra o Botafogo, até porque eu imagino que o Botafogo também vai priorizar o jogo da Libertadores, vai poupar geral. Inclusive, se a gente for fazer uma análise, o Flamengo está mais próximo da classificação da Libertadores que o próprio Botafogo. O Botafogo vai pegar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, tendo vencido por 2x1 no jogo de ida. É muito mais difícil do que o cenário que o Flamengo vai enfrentar, embora o Flamengo irá enfrentar uma altitude de La Paz que não é nada fácil. Então, calma, torcedor, não é para ficar desesperado, não concordo com quem está desesperado, marretando o Flamengo, criticando o Flamengo, não concordo com esse discurso. Acho que o Flamengo fez um jogo ok, um jogo justo, poderia até ter feito mais. Ah, mas quase tomou gol. Claro, do outro lado tem um adversário. E é um adversário que, embora, tecnicamente falando, esteja muito abaixo do Flamengo, mas é muito bem treinado. Foi o primeiro do grupo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Tem que respeitar. Quase fez, mas não fez. Então, eu acho que o torcedor pode ficar mais tranquilo do que rabugento, digamos assim. Quero destacar o futebol do Luiz Araújo, está jogando muita bola. Para mim, foi o melhor em campo ontem, com a camisa do Flamengo. E o Varela também fez uma boa partida. Lateral direito, voltou bem da lesão que ele sofreu no quadril. Fez um bom jogo. Ah, mas ele não dá assistência. Gente, olha só. Ele não é perfeito. Ele tem pontos a melhorar, obviamente. Mas se a gente for analisar o jogo dele, sobretudo contra o Bolívar, foi um bom jogo, uma boa exibição. Bom, titular hoje, na minha opinião. Vamos lá. Durante o jogo, o Pedro saiu lesionado, o Gabigol também saiu lesionado, o Delacruz saiu sentindo dores e o Gerson também saiu sentindo dores. Pedro e o Gabigol foram lesões porque, de fato, pediram para sair. E até a gravação desse vídeo aqui, os dois não tinham sido reavaliados. A qualquer momento, o Flamengo pode emitir um comunicado clínico para falar sobre o caso dos dois, que vão fazer exames médicos para saber a gravidade da lesão. E o Delacruz e o Gerson, esses preocupam menos, digamos assim. Mas, por exemplo, o Delacruz, o planejamento do Flamengo já era não utilizar contra o Botafogo, independentemente do resultado. Agora, mais ainda. Então, o Delacruz será poupado contra o Botafogo. E na quinta-feira, diante do Bolívar, a tendência é que fique à disposição. Mas, a qualquer momento, Gabigol e Pedro, eles, digamos, saberão a gravidade das respectivas lesões musculares que os dois tiveram. Do lado positivo, eu penso o seguinte, o Pedro, pelo menos, teve maturidade de pedir para sair. Por que eu estou falando isso? Porque o Vinha acabou não tendo essa maturidade e, de repente, agravou a situação dele. O Vinha não sofreu lesão apenas no menisco e no ligamento. O Flamengo divulgou que ele também teve uma fratura na tíbia. Então, é algo extremamente complicado. Boa sorte, inclusive, ao Vinha nesse processo de recuperação. Vamos lá, galera. Pouca gente lembra, mas no dia 24 de agosto, sem ser esse sábado agora, o outro sábado, o Flamengo tem uma disputa de Mundial Sub-20 diante do Olimpiakos no Maracanã. Então, para quem quiser saber sobre o lance de ingresso, como comprar ingresso, está tudo lá no site oficial do Flamengo. O Flamengo vem divulgando isso em suas redes sociais e também no site oficial. Vamos agora para os dois assuntos principais do vídeo. As vendas de Wesley e Fabrício Bruno. Porque eu apurei detalhes dessas operações que o Flamengo está realizando. Operações essas que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Vamos lá. O Wesley fechou 16 milhões de euros fixo, mais 4 milhões em metros. Poxa, Vene, mas eles não topavam 18 mais 2? Já expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar novamente para a audiência rotativa. O Flamengo preferiu 16 mais 4, porque se fosse 18 mais 2, as duas metas seriam quase impossíveis de serem batidas. Então, nesse caso, o Flamengo preferiu 16 mais 4, porque as metas serão mais fáceis. Então, o Flamengo entende que pode ter uma arrecadação maior com a venda. E fechou 16 milhões de maneira fixa, mais 4. Forma de pagamento em três parcelas. O Flamengo vai receber 6 milhões de euros à vista, cinco dias após a assinatura de contrato do Wesley com a Atalanta. 4 milhões de euros no dia 30 de outubro desse ano, de 2024. E 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Flamengo, durante 2025, não recebe. E recebe a última parcela em 2026. Ficou dessa maneira. E as metas? 1 milhão de euros quando completar 20 jogos. 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros com classificação Europa League. E 1 milhão de euros se chegar às oitavas da Europa League. Talvez a meta mais difícil aí seja conquistar um título com a camisa da Atalanta. Mas o Wesley vai fechar um contrato de cinco anos. Ou seja, serão cinco anos podendo atingir essa meta. Cara, 20 jogos ele vai atingir rapidamente. Então o Flamengo vai receber essa meta aí, com certeza, esse bônus, muito rápido. Então acho que foi uma baita venda. Venda essa que pode chegar a 20 milhões de euros. Estamos falando de 120 milhões de reais. Já falei isso aqui. Repito. Gente, 20 milhões de reais no lateral direito Wesley. É uma baita venda. É uma venda absurda. É venda de jogador atacante que decide jogo. É praticamente o mesmo valor que o Botafogo pagou para contratar o Luiz Henrique. Que está jogando muita bola com a camisa do Botafogo. Que inclusive o Flamengo tentou a contratação. Só para vocês terem noção. Na boa, o Flamengo vende muito bem. E nessa mesma linha, nesse mesmo discurso, eu vou em relação ao Fabrício Bruno, ao Rennes. Está fechado. Vai ser 12 milhões e meio de euros, mais um e meio em metas. Totalizando, portanto, 14 milhões de euros. Me mandaram a mensagem aqui, mas não é nada urgente não. Totalizando 14 milhões de euros. O Rennes vai finalizar a compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo quando finalizar a venda do zagueiro belga Arthur Theath para o Entrax Frankfurt. Por 16 milhões de euros, mais 3 milhões em metas. Ou seja, o Fabrício Bruno vai chegar para substituir esse jogador belga lá no time do Rennes. Eu, com acordo com uma fonte, não posso publicar a forma de pagamento do Rennes e nem as metas que estarão estabelecidas em contrato. Mas garanto para vocês que são metas extremamente fáceis de serem batidas. Acessíveis. O que eu posso dizer para vocês é, o contrato do Fabrício Bruno com o Rennes será de 4 anos e ele terá, só no primeiro ano de contrato dele, um aumento salarial de 30% em relação ao que ele recebe atualmente no Flamengo. Óbvio que pode aumentar aí durante o tempo de contrato dele com o Rennes. as metas, aí é algo do contrato do jogador com o clube que isso aí eu pouco procuro saber. Enfim, eu não sou da Receita Federal para ficar detalhando como o jogador vai receber. O que eu posso dizer para vocês é que, novamente, é uma baita venda que o Flamengo está fazendo. Um zagueiro de 28 anos que tem apenas uma convocação para a Europa e para a seleção brasileira e nunca havia jogado na Europa anteriormente. Será a primeira vez que ele vai jogar no exterior, inclusive ontem, depois do jogo contra o Bolívio, ele falou sobre esse sonho dele. Poxa, mas ele teve a oportunidade de realizar o sonho no West Ham. Já expliquei. A proposta salarial do West Ham era até menor do que ele recebe atualmente no Flamengo. Então, financeiramente falando, não valeria a pena para ele se arriscar, entre aspas, em um novo projeto, sendo que ele iria ganhar menos, ainda tinha um custo de vida extremamente maior lá, porque morar lá não é fácil. O custo de vida é muito maior, isso é um fato. Então, ele entendeu que não valeria a pena. Agora, no Rennes, ele entende que vale a pena e não é só ele. Tem a família dele também, isso é algo conversado com a família dele. E aí, eu sei que muita gente vai me fazer essa pergunta. Venia, terá reposição para a zaga? A priori, não. Para a vaga do Fabrício Bruno? A priori, não. Não é o planejamento do Flamengo. Para a lateral direita, o Flamengo vai liberar o Wesley, vai acertar, assinar tudo, assim que tiver uma reposição já bem encaminhada. O Flamengo está buscando essa reposição, já falei isso para vocês. Então, o Flamengo muito próximo de vender esses dois jogadores. E repito, o Flamengo está trabalhando para trazer reposições e reforços para o elenco rubro-negro ainda nessa janela de transferência. Eu quero a opinião de vocês. Vocês acharam as duas vendas muito boas? Não aprovaram? Aprovaram? Enfim, podem comentar à vontade. E um beijo para vocês. Um forte abraço. E um ótimo final de semana. Lembrando que domingo tem Flamengo, Botafogo, ou melhor, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, às 18h30. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. É, rapaziada. Ficamos aí com o nosso estilo de notícias do Flamengo. Vem em casa grande. Todas as informações, gente, importantíssimas para você ficar por dentro de tudo. Não está perdendo nada. Já chega a deixar nosso like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço aí no coração. Até o próximo vídeo. Fui. E aí 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 Obrigado.